Ainda está tão longe a Arbomar e esta travoada que não ajuda nada. Caminhamos, caminhamos e parece que não saímos do mesmo sítio. Eu bem disse, primeiro Vasco, eu bem disse. Devemos ter saído pelo amigo mais cedo. Mais um copo para a viagem, mais um copo para isto. Mais uma piscadela de olhar a brisa e fecho noite. E agora, por baixo, estamos para aqui perdidos no meio de ninhuros. Só pedras no caminho. Se não fossem relâmpagos, nem as vias, era dum-me de certeza. Tombavas, tombavas. Mas era que fosam do vinho, da carona do judeu. E churcaste-te no trevilhado que teve. Não ganhas direito. E fui só eu. Não? Oh pai, levas a laparina que tu azeite lá à frente e não alomeias nada. Alomeia-me o caminho. Se não, fico estendido ou comprido. E esta truvoada? O que sabe é não chover. Mas mete um medo de truques. Quem me dera na minha enxerga, já tenho os soldados da palha. Dormia até ao amanhecer. Ouviram? 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 Os lobos a uivar. Ainda por cima, levas um naco de presunto. Pois não, se calhar são atraídos pelo cheiro. Mas pode ser que não seja nada. Mas olhai, agora, sabia bem, era mais uma canaquita. Mas que venham, estes malvados. Que venham? Eu tenho um pau. Tens um pau? E depois? De que te vale o pau se eles forem muitos? Oh, ainda leva alguns à frente. Vá ao lado daqui, vá ao lado de ali e vais ver-los. Estendem-nos ao comprido. Ah, sr. Miguel nos proteja. E nós ainda estamos longe de casa. Viemos começar a dar medo. Vendemos queijos e os ovos e algum fomeiro. Bom preço. E ainda vejo que mercancíamos tudo. Bom preço, consegui. Guardaste o meu dinheiro? Olha que a noite tem muitos olhos. E todos querem o que é nosso. Olhem, olhem mais um tubão. Santa Bárbara nos acuda. Caminha. Caminha, Joanes. Caminha. Aqui, contava o meu pai. Reçava que lamego sozinho. E estava escuro, como o breu. Vindo-os do nada, três sarracenos o cercaram. Só que tinha um pau para se defender. Não tinha fuga possível. Queria dar às vilas de Ogo. Doita. Até se borrou todo. Ah, mas tudo era. Até os meus andarinhos estremem. E para mais não estava lá. A vida passou-lhe à frente dos olhos, que era desta que partia de balão. Eles rodeavam-no. Gritavam-no em linguajar, porque ele não recebia nada. Dia de tempestade, daquelas trufladas, como hoje, que fazia medo. Um deles, com um olhar de raiva, de meter medo às pedras, mais parecia o chifrudo, um fórum de gente. E avança. E aí, Jesus, o meu pobre pai, com os braços erguidos. O pobre homem já encomendava a arma ao Criador. Nunca mais ia ver a malar. Nem bebeu o seu cupido de vinho. E que gosto tinha ele no seu cupido de vinho. Olmo lá, isso é verdade. Que gosto tinha ele no cupido de vinho. Era ver ele na taberna, com o cupido na mão, e o queijado na outra. De repente, e aqui, o meu pobre pai pensia-se sempre, e clamava, olhando para o céu. O saraceno levantou a espada, ouvisse um trovão tão forte que um raio fulminou. O saraceno, mesmo à sua frente. Os outros, o deram à ajuda de outro. E isso, foi obra de Deus. Neste dia, decidiu construir a igreja de São Miguel, com as suas próprias mãos. Que linda que ela ficou! A altaneira, a proteger a aldeia, a olhar para a misa dela. Muita devoção que tinha ao santo. Muita devoção que tinha ao santo, disse senhor. Até porque, tudo isso aconteceu, no dia 29 de setembro. Dia de São Miguel. Olha lá, ó meu contador de histórias. O povo conta que foi por causa das formigas que construíram a igreja. A minha mãe contava-me muitas vezes essa história, à noite, à lareira. Eu também ouvi essa história. Mas o meu pai ria sempre. O estio vinha muito quente. Parece que trazia o diabo no vento. Na misarela, o temilobos levavam o fiozinho de água. Do nada, tudo começou a arder como se o rastilho incendiasse. As pessoas fugiam. Pediam a Deus clemência, perdão pelos seus pecados. Diziam que era castigo divino. Sempre ouvi. Nove meses de inferno e três de inverno. Nove meses de inferno. Nove meses de inferno.